Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho de cards, feito com o processing, a gente deixou ele assim, tem os cards virando né, inicialmente eles ficam com a face escondida, a gente vai clicando e vamos virando os nossos cards, eles tem suas posições todas guardadinhas, e agora a gente vai adicionar a nossa função mix, eu vou colar ela aqui, porque a gente já viu ela no tutorial passado, vou deixar o link aqui para o pessoal estar assistindo, ela vai gerar números aleatórios para o nosso vetor, tem aqui os números, mínimo, o máximo, belezinha, então vamos continuar, a gente vai utilizar ela agora, vamos criar uma outra função, um outro método aqui, que vai fazer o reset né, vai reiniciar o jogo, toda vez que você reiniciar, você vai embaralhar, então a gente vai usar a função secMix, vou criar aqui dois vetores, posX, posY, 18 cada um né, um para cada card, e aqui a gente vai chamar a nossa função que embaralha, vamos estar enviando os parâmetros ali que ela pede né, é um vetor, vamos enviar o posX, eu vou fazer um sistema diferente aqui, eu vou pedir para ela embaralhar de 0 até 6, que é a nossa linha, linha de cartas né, são 6 cartas, vou fazer isso 3 vezes, de 0 até 6, de 6 até 12, de 12 até 18, agora a gente vai fazer a mesma coisa, para o eixo Y, deixa eu trocar aqui para o eixo Y, belezinha, já está marcado aí, 0 até 6, de 6 até 12, de 12 até 18, dessa forma a gente embaralha as linhas e as colunas, das nossas cartas né, as posições que vão para nossas cartas, beleza, aqui embaixo a gente vai criar dois laços fortes, para poder estar distribuindo aí, os números embaralhados que a gente fez ali, Y começa com 0, Y menor que 18, que é o número de cartas, Y mais mais, bacaninha, aqui a gente vai posicionar o nosso card, sua posição Y, no índice Y também, a gente vai estar dando aqueles valores que a gente guardou né, que a gente guardou com a nossa fórmula, 1 porque é Y, 0 porque é X, então a posição Y vai estar recebendo o índice embaralhado ali para a gente, e embaixo a gente vai fazer a mesma coisa para o X, só trocar ali para o X né, o card na sua posição X, o XY é o 0 né, ali ele vai receber o número que embaralhou na posição X, agora sim a gente pode remover o XY que é um valor fixo, e vamos colocar o sorteado né, que é o card ponto X e o card ponto Y, tanto para a carta de frente quanto para ela de costa, ok, aqui é pós Y e pós X né, esqueci de pôr o finalzinho, então, aqui em cima no setup a gente vai estar chamando o reset uma vez, só para a gente testar né, depois eu vou remover, e na função do mouse click aqui, a gente tem que trocar também, é card i.x, card i.y, e agora vamos fazer um teste, belezinha, nossos cards aí ainda estão funcionando normal, agora eu fecho, vou começar o jogo de novo, ele tem que estar em uma sequência diferente, vamos ver se o pessoal é bom de memória aí, vamos ver se embaralhou, usei por essas duas cartas aqui, bacaninha ó, está embaralhado, e é isso aí, belezinha, vamos criar uma função aqui, para virar nossas cartas né, vou chamar de vira card, ela vai receber, o nosso card como parâmetro, vou chamar ela de carta, e o index né, do tipo inteiro, aqui eu vou remover, passar a carta para verdadeiro, vou chamar a nossa função de virar a carta né, vira card, vou enviar, a carta como parâmetro, e o índice dela, que é o i, dentro da função, eu vou dizer que o giro é igual a true, e se a carta, o tamanho dela, for maior que zero, e o vira card, for falso, eu vou fazer ela diminuir de tamanho né, carta ponto W, menos igual a 4, ela vai ficar encolhendo, se caso ela encolheu o máximo né, for igual a zero, o nosso vira card, vai passar a ser true, agora a gente vai ter que desvirar né, colocar aqui como comentário, o tamanho da nossa carta, for menor que o tamanho, que ela devia ter mesmo, que é 108, e o vira card, for verdadeiro, vou colocar uma outra condição aqui, se a carta ponto W, for igualzinho a zero né, está no mínimo, a nossa carta ponto F, vai ser igual, a ela mesma invertida, ou seja, a nossa carta vai virar, daí eu vou fazer, ela crescer de novo, carta ponto W, mais igual a 4, ok, aqui embaixo, eu vou colocar um else, um else if, se o nosso vira card, for verdadeiro, o vira card, vai passar a ser falso, eu vou, passar o clicando, para falso, não está mais clicando, e o giro, também vai estar como falso, não está mais girando, ok, bom, aqui eu vou colocar as variáveis, que eu não declarei, o V card, e o giro, vou fazer um teste aí, uma carinha, está funcionando, elas estão encolhendo, e trocando de fase, agora eu vou colocar mais uns detalhes, colocar, a altura dela vai estar aumentando, e aqui embaixo, ela vai estar diminuindo, para poder a carta voltar como estava antes, 0.2, vamos testar, belezinha, quase não dá para perceber, agora eu vou colocar também, a posição Y, ela vai estar subindo, e aqui embaixo, ela vai estar descendo, 0.1, belezinha, dá para ver uma diferença bem pequena, agora, agora por fim, eu vou colocar a posição X, ela vai estar andando para frente, e aqui embaixo, ela vai estar voltando para trás, agora vai completar o efeito, já é a joia, como parece que a carta está virando, mais elegante assim, né, belezinha, as posições aleatórias, já estão sendo geradas, agora a gente vai utilizar o botão reset, para isso, para poder fazer um botão, com a imagem, a gente vai utilizar a posição X e Y do mouse, com a ferramenta, para poder a gente pegar as dimensões do botão, dá para fazer isso no Pint também, mas aqui é bom, que a gente já faz mais rápido, né, deixa eu ajeitar aqui, para o pessoal ver, os valores, aqui as posições X e Y do mouse, a gente cata o máximo, mais o tamanho que a gente quer, e o máximo no X, mais a posição que a gente quer também, eu já catei marcadinho aqui, não precisa ser exato também, né, a gente vai testar a colisão com o botão, aqui no clique do mouse, se caso eu cliquei, e houve colisão com 938, 215, vou colocar o tamanho de 34 por 34, fosse um quadrado, a posição X do mouse, a posição Y do mouse, né, se ela colidiu com o ponteiro do mouse, colocar dois de tamanho ali, a gente chama o reset, belezinha, aqui na função de reset, eu vou estar voltando todas as cartas, com a face virada, né, para toda vez que eu apertar o reset, as cartas voltarem como estavam antes, vamos fazer um teste aí, bacalhinha, resetou, a posição aleatória, joia, joia, é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, até a próxima aí, a gente vai continuar o nosso joguinho, valeu galera, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto